Aqui, o nosso Ismael, vem pra cá Ismael, que já que a gente tá falando aqui de Vasco e a gente tá trazendo o Ismael, peraí que o Ismael vem com, com, olha aí, olha aí. Ah, isso aí representa muito também o Vasco. Isso aí representa muito. Esse é o Almirante. É, Almirante. Esse é o Almirante, Almirante aí com o Ismael, ele vem o, vem o arrumado, né? Ismael, só te perguntar, quando é que vai estrear? Você vai levar ele pro estádio, né? Quando é que você pega aqui o microfone, quando é que vai estrear esse Almirante? No próximo jogo já dá pra colocá-lo? No próximo jogo já tá aí na arquibancada, já. Já tá na arquibancada. Como é que você fez isso aí? Da onde você tirou a ideia? Como é que você fez? A gente já tem um modelo que é esse aí, né? Que é o Almirante. Aliás, que eu recebi, muito obrigado, aproveitar, agradecer aqui. Verdade. Então, ele já é o produto oficial, né? Que vende nas lojas. E aí, a gente resolveu fazer ele grandão, né? Pra ficar na arquibancada. E aí, eu mandei ele imprimir, né? Uma chama... É usinagem, né? Um braço robô que faz ele em isopor. E aí, ele vai esculpindo mesmo em isopor. Mas, o modelo é exatamente o que eu modelei pra fazer o produto licenciado. E aí, a gente levou na Unidos da Tijuca, né? Um monte de vascaíno lá. E aí, eles fizeram... O pessoal da usinagem é o Precision Usinagem, né? Lá no sul, lá em Santa Catarina. E o pessoal da Unidos da Tijuca, o Nino lá, o pessoal... O Fernando, o Pezinho... Eles fizeram um molde, né? Em fibra de vidro, pra ele ficar mais leve e a gente conseguir levar... É leve, né? É leve, é leve. É bem levinho. É tão leve assim, mas dá pra levantar e levar pra arquibancada. Esse é o objetivo. E a gente tá até com uma ideia de fazer um mais leve ainda, né? Depois. Porque esse aqui é o primeiro, né? Foi um teste, mas já vai pra arquibancada já. Já vai pra arquibancada. De repente, dá pra juntar aí uns 500 desses aqui em São Januário, hein, Acácio? Imagina, um monte de almirante na arquibancada já faz sucesso, né? Não precisa tanto. Um só já faz sucesso. Um só, né? É só o cara, né? É verdade. Quando entra na principal São Januário, a primeira coisa que você vê é o almirante ali. É verdade. Então, você representa muito, né? Tem razão.